o alô pessoal da tv condes mais uma vez a gente retorna aqui né povoado da feirinha para mostrar o rio a diferença de ontem para hoje muita água muita água mesmo barragem de condeuba dessa vez essa vez ela sangra e só quis escrever nosso canal dá um like aí viu a cada dia a gente crescer mais aí ela tem mais informações vou filmar outra parte aqui e hoje aqui pessoal 25 do 12 2021 não pessoal acha aí que é vídeo antigo se vocês desceram um pouquinho aí do outro vídeo dá para perceber a diferença de ontem à tarde para hoje valeu forte abraço a todos e assim que a gente tiver mais informações a gente retorna vamos fazer uma filmagem aqui pessoal mostrando como é que tá a situação das estradas aí depois de muita chuva aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. E aí, tá aí. Muito fundo esses poços de água aqui, viu? Então, muito cuidado aí. Vou mostrar um pouquinho lá mais para frente as estradas. E aí Preste atenção lá, Matinho. E aí Tá aí. Muito fundo esses poços de água aqui, viu? Então, muito cuidado aí. Vou mostrar um pouquinho lá mais para frente as estradas. E aí 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 E aí